E aí pessoal, eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? No Natal eu ganhei alguns presentinhos, a maioria livros, né, como vocês já imaginavam. E eu resolvi trazer eles aqui pra vocês, porque eu gostei muito mesmo dos presentes que eu ganhei. E claro, pra falar pra vocês que vai ter vídeo sobre esses livros aqui no canal, com certeza. Já se inscreve pra não perder esses vídeos futuros sobre esses livros. Mas antes de mais nada, se você ainda não me conhece, prazer, meu nome é Mari Ramos. Já se inscreve aqui no canal, deixa o seu like nesse vídeo, ativa o sininho de notificação. Eu já adianto que 2021 tá vindo com tudo, viu gente? Aproveita e já se inscreve, não perde essa oportunidade. Se você ainda não me segue nas redes sociais, elas estão aparecendo aqui embaixo pra vocês. E bora pro vídeo! Bom, eu vou começar pelos não-livros, tá gente? Porque... não sei. Vou começar pelos não-livros. Primeira coisa não-livro que eu ganhei foi essa paletinha de maquiagem da Vult, que eu queria muito. Que é uma coleção das princesas da Vult, então tipo, é óbvio que eu ia querer, né, aqui ó, já tô até... de Ariel. Foi a minha prima que me deu, a Ju. Ela me deu esse e um livro que eu já vou mostrar pra vocês. E ela é maravilhosa, gente, ó. Espero que apareça aí pra vocês. Ela, esses três de baixo aqui, ó, eles são brilhantes, então são cores maravilhosas. E esses daqui são opacos, né, são... como é que fala? Eu esqueci o nome. É... cores não-brilhantes, aquelas. Sei lá, opaco. Acho que é opaco, porque não tem mate. Gente, aí, esses daqui são brilhantes. Elas são lindas mesmo. Quer ver? Eu vou passar o dedo desse daqui pra vocês verem. Eu espero que dê pra ver, né, por exemplo. Ó. Inclusive, eu tô usando esse daqui hoje, no olho, com um pouquinho desse daqui no cantinho do olho. Eu não sou das maquiagens, gente, mas eu tô pro gasto, viu? Eu queria rosa e laranja, sabe? Daí ela me deu esse daqui que era laranjinha. Então, sério, esperem uma make mais laranjinha aí nos próximos vídeos. Já se inscreve pra ver a make laranja. Gente, eu tô toda trabalhada no marketing 2021. Pique boca rosa. Eu ganhei maquiagem também, da Maria, que é minha outra prima, né, que aparece aqui de vez em quando. Que é essa daqui, ó. Linda, inclusive, que ela tem várias cores. Aí, a luz tá pegando, né? Ah, deixa eu abrir, né, pra mostrar. Ai, sujinho. Nossa, pigmentada, hein? Não tinha testado ainda. Ó, essas coresinhas aqui, ó. E essas coloridas, eu tava precisando muito, porque, como vocês sabem, né, Se você me acompanha no Instagram, eu ando fazendo muitas transformações e umas fotos diferentes, assim, Pra combinar com as resenhas de livro que eu solto no canal, uma coisa ou outra, enfim. E eu tava usando muita make colorida pra fazer algumas coisas. E eu não tenho paleta de cores colorida. Não tenho paleta de sombra colorida, mas a Maria tem. E aí eu sempre emprestava da Maria a paleta de cores dela, então acho que foi meio que um shade pra mim, assim. Tipo, tô te dando essa pra você não pedir mais emprestada a minha, né? Cadê? Ela vai brigar comigo quando ela vê isso. Mas, enfim, eu tava precisando muito, então foi um presente muito útil pra mim nesse ano de 2021. O próximo que eu ganhei, na verdade, ele foi um presente de mim mesma, tá? Eu comprei com o meu dinheiro que eu trabalhei. E comprei esse planner maravilhoso pra 2021. Em 2019, eu comprei um planner, lá quando eu fui pra Disney, pra usar. Mas aí eu não sei o que que deu. Ai, deu tudo errado com o meu planner de 2019. Deu tudo errado no meu planner. E eu falei assim, não, dessa vez eu vou comprar um pra fazer acontecer esse planner funcionar. E aí eu comprei esse daqui maravilhoso, ó, das luas. E dentro, ele é bem simples, ó. Não tem muita coisa, mas aqui, ó, já tem todos os meses. E ele vem com esses adesivos dos meses pra eu colar nessas etiquetas. Aí vem alguns outros, vem um calendário completo de 2021, 2022. E vem esses adesivos aqui com algumas expressões bem legais pra gente colar durante o mês. O calendário que você mesmo faz e tals. E já faz, tipo, ó, tem os dias da semana pra você colocar. Só que, eu, Mariana Ramos, o que que eu achei desse planner, tá? Vou já dar meu feedback. Eu gostei, só que, como, por exemplo, eu costumo fazer, tipo, uma listinha do que eu tenho pra fazer no dia. Eu acho que aqui não vai caber isso. Então, vai ser mais, tipo, assim... Ah, quinta-feira, coisas importantes que eu tenho que fazer. Deu eu colocar, tipo, assim, gravação, roteiro. É, tenho que treinar coisas mais pontuais. E não exatamente o que eu faço, por exemplo, com o caderninho que eu tenho. Eu gostaria de um planner, tipo, assim, segunda, terça, quarta, entendeu? Cada página é um dia que eu acho que seria um campo maior pra eu poder preencher. Que pra mim faria mais... seria mais útil. Mas também amei, viu, gente? Vamos para os livros. E foi aí que eu ganhei a coleção dos livros da pequena livraria de Corações Solitários. Eu nem tirei... olha, nem tirei do pacote. O pacote não, do plastiquinho, né? Aí eu ganhei o número 1, Amor Verdadeiro na Livraria dos Corações Solitários, que é o segundo livro. Ganhei Loucamente Apaixonada na Livraria dos Corações Solitários, que é o terceiro livro. E Um Beijo de Inverno na Livraria dos Corações Solitários. Tô muito ansiosa pra descobrir o que que é e depois eu venho, óbvio, contar pra vocês, né, o que que eu achei. Mesmo se for ruim, gente, porque eu tô aqui pra falar a verdade. Bom, esse próximo aqui foi um dos melhores... gente, eu na verdade eu só ganhei livro bom esse ano. Esse daqui eu ganhei da minha prima Juliana, junto com a maquiagem que eu falei pra vocês, que eu queria incansavelmente. Que é o livro Criatividade S.A. Superando as Forças Invisíveis que Ficam no Caminho da Verdadeira Inspiração. Ele é um livro que conta a história da Pixar, e inclusive ele foi taxado como provavelmente o melhor livro de negócios já escrito pela Forbes, tá, gente? Então eu queria muito ler esse livro. Tem várias citações aqui atrás, inclusive, que eu vou ler pra vocês, que ele dá uma vontade de você querer ler. Parece que ele é um livro muito de inspiração, sabe? Além de ser, tipo, meio administrativo e tals, ele é muito sobre inspiração. Então eu falo assim, ó, Dê uma boa ideia a uma equipe medíocre e eles irão estragar tudo. Mas dê uma ideia medíocre a uma grande equipe e eles irão consertá-la ou surgir com algo melhor. Então, tipo assim, tem umas ideias muito Disney de ser e muito Pixar de ser também, né? Porque a gente sabe que a Pixar não é fraca. Vocês assistiram o vídeo de segunda-feira? Não assistiram? Vou deixar o card aqui em cima pra vocês assistirem, sobre Soul. E vocês podem ver que na capa é o Buzz Lightyear meio que regendo, assim, uma orquestra, né? Seria essa a ideia. Tô muito ansiosa pra ler esse livro, muito mesmo. Eu ganhei um livro, gente, da Val, minha amiga, como vocês sabem. A gente fez uma leitura coletiva no ano passado, sobre Teto para Dois. E eu dei um livro pra ela e ela deu um livro pra mim. E o livro que eu ganhei foi extremamente importante, na realidade, pra mim. Eu me formei em inglês ano passado e eu não ando praticando muito, tá, gente? Vou ser bem sincera. Eu comecei a ler Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, mas vocês não têm ideia de como é difícil ler inglês, gente. E aí eu ganhei um livro em inglês da Val, que é esse aqui, Tweet Cute. Eu não sei nada sobre a história na realidade, mas eu fiquei muito empolgada só de ele ser em inglês. E ele tem meio que uma pegada, assim, da capa, meio que teto para dois. Então eu já acho que eu vou gostar, sabe? Ele parece ser bem moderno também, que tem essa ideia de tweet, né, que é do Twitter. Então parece ser uma coisa bem atual e eu tenho certeza que eu vou adorar. Uma coisa que eu gostei também bastante desse livro é que essa daqui é uma capa de papel, ó. Ele é só... esqueci o nome disso, gente, eu não sei. Coloca aqui nos comentários se vocês souberem, eu esqueci o nome do que é isso. Olha que lindo o livro, gente. Eu achei ele maravilhoso. Tem aqui escrito Tweet Cute. E ele é todo azul clarinho e tem esse dourado. Eu achei ele maravilhoso. A diagramação dele é ótima também. Já vendo assim por cima, eu tenho certeza que não vai ser um livro muito difícil de ler. Então eu achei perfeito pro meu ano de 2021, sabe? O próximo livro eu ganhei de amigo secreto, de um amigo muito fofo, que eu ganhei esse ano. Eu ganhei um livro que eu queria muito, que foi uma indicação de uma amiga, a Luísa, inclusive. Se ela assistir esse vídeo, ela vai saber que eu ganhei esse livro e que foi ela que me indicou. Que é Deixada Para Trás. É o mesmo autor do A Garota do Lago. E eu tava louca pra ler, porque a Luísa, minha amiga, ela falou desse livro e falou que era muito legal, de suspense, que tem a ver com sequestro. Isso, gente, é uma coisa muito louca. Mas eu fiquei muito, 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 muito curiosa. Eu sou pouco curiosa, né? Você sabe que eu sou pouco curiosa. E aí eu pedi de amigo secreto e ganhei, gente. Bom, gente, acho que foi só isso que eu ganhei, se eu não me engano. Deixa eu lembrar. De Natal eu acho que foi isso. Ah, não! Acabei de lembrar. A Nat, minha amiga da faculdade, também me deu no Amigo Secreto dois livros que eu queria ler há muito tempo. Que são livros... Inclusive, eu tô preparando vários vídeos pra ele, gente. Eu ganhei da Nat o Do Que Eu, da Julia Kim. E o Visconde Que Me Amava, que é o livro 1 e 2 dos Bridgertons. Eu não sei como é que fala Bridgertons. Eu não sei como é que fala, gente. Mas eu sei que é uma série muito famosa. Fazia muito tempo que eu queria ler. E, inclusive, saiu no dia 25 de dezembro. Estreou, né, a nova série da Netflix, Os Bridgertons, sobre essa saga de livros maravilhosa da Julia Kim. Que é sobre romance de época. Só que eu já sei, gente. Já me contaram. Eu não sei a história, tá? Mas já me contaram que tem várias hot, tá? No livro. Eu tô ansiosíssima pra ler. Ah, e uma vibe também bem curta dos sobreviventes, né? Amo, gente. Amo. Tô louca pra ler. E, com certeza, eu vou fazer vlog de leitura aqui pra vocês desses livros. Um vlog pra cada livro. Porque eu sei que são vários, né? 2021 vai bombar. Bom, eu queria muito, 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 muito agradecer essas pessoas pelos presentes. Eu amei de coração. Bom, gente. Esses foram os meus presentes que eu ganhei de Natal. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo qual desses livros você gostaria de ler. Não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like. Ah, e aproveita e comenta aqui embaixo alguma sugestão de vídeo que você gostaria de ver no ano de 2021 aqui no canal. Um beijo e até a próxima.